O Náutico agora mira o topo da tabela, é isso mesmo. Depois de entrar no G4, é o vice-líder, chegar à segunda colocação, o técnico Márcio Goiano quer a liderança do Grupo A da Série C. Que legal! O primeiro colocado é o Atlético Acreano, ele tem 26 pontos hoje, 4 a mais do que o Timba. O zagueiro Camutanga concedeu o coletivo ontem e falou sobre esse e outros assuntos. Vamos ver. O Náutico tem que, a gente tem que pensar assim, tem que buscar a primeira colocação para dar uma confiança no mata-mata, mas a gente classificando também vai ser uma boa, é isso que a gente vem buscando, para subir tem que se classificar, né? Então, desde o começo do campeonato, desde dezembro, a gente vem mostrando raça, o grupo é muito comprometido, teve uma sequência ruim, mas não faltou raça, não faltou dedicação. Então, as coisas estão acontecendo e vamos continuar o trabalho para não deixar cair essa peteca aí. É importante, é importante vencer, até para a gente, eu acho que com 28 pontos, 29, está praticamente classificado, então vai ser importante essa vitória e quanto mais rápido a gente conseguir essa classificação, vai dar uma tranquilidade mais para o grupo e é importante essa vitória seguida aí para dar mais confiança ainda ao grupo, né? Então, todo mundo sabe que é difícil jogar contra o Salgueiro lá, todos os pernambucanos sabem qual é a dificuldade, o Salgueiro é uma equipe que há muitos anos vem dando trabalho, essa equipe grande da capital, então vamos buscar lá, vamos buscar essa vitória aí para dar uma sequência boa no campeonato. Bom, está aí o Camutanga que já voltou no último jogo e vai continuar no time.